Olá, meus amigos! Eu sou Edgley Miguel, professor e criador da Escola Arto Sanfonada. Seja muito bem-vindo a mais um tutorial Forró em Rolândia, do Mestre Domininhos. Uma música bem complicada até para passar. Ela não é tão difícil de se tocar, não. Tem algumas peculiaridades. Então, antes de tudo, eu peço a você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, que preserva a música nordestina. E a música instrumental, a música cantada com qualidade, os ensinamentos corretos. Confere os outros vídeos lá, que tem muito tutorial legal aqui. Como é que funciona? Você deixa o seu pedido no meu WhatsApp e eu vou fazendo as mais votadas e vou gravando para vocês. Pego muitas e eu não toco. Essa foi em Rolândia, eu toquei faz muito tempo. Dei uma revisada e eu vou passar para vocês. Conheça o nosso curso em DVD da Escola Arto Sanfonada. DVDs que eu já mando em Drive, digitalizados. Tenho cinco DVDs. Um A e um B, que é o curso técnico para você que quer aprender a tocar do zero e você que quer se qualificar, você que já toca com os vícios na mão, sem força, sem postura. Adquira esses dois DVDs que tem artígios, escala cromática, abertura de folha, estudo de independência das mãos. Você vai gostar muito dessa técnica. Tenho o terceiro, que é o de ritmos nordestinos, que é através de exercícios. Eu ensino a vocês a acompanhar melhor no forró, no chote e no arrasta-pé. Tenho o quarto, que é de harmonia, que é através de as escalas em acordes, substituição do 2-5-1 e outros exercícios para você pensar em um acorde e aplicar outro. Eu trago o meu quarto DVD de harmonia. E o quinto DVD que eu lancei em 2020 é o DVD do Estúdio do Foley. Inédito esse material. A parte mais importante da sanfona é o Foley. É quem vai diferenciar eu do Domininhos, você do Sivuca e assim sucessivamente. Todo esse material, como eu falei, eu mando em Drive e você só adquire pelo meu WhatsApp, que é 83paraíba, 988326284. Vou deixar aqui o WhatsApp na descrição do vídeo. Forró em Holândia. Um forró de muita... É de difícil execução porque o Domininhos usava esses três dedos aqui como ninguém. Principalmente o quarto dedo. E você vai movimentar muito. Você que tem essa dificuldade, tem que recorrer à técnica. Os meus DVDs mostram muito bem isso. Então vamos lá. O tom é só maior. Tá certo? Ele começa aqui. Preste atenção nos dedos. Vou fazer devagar. E você vai botando o vídeo lento, se quiser, e vai prestando atenção. Olha só. Vamos fazer do jeito que ele fazia. Ao vivo é uma coisa, ele tocando... A versão tem outra versão ao vivo, que ele toca em outro CD, em outro DVD. É um pouco diferente da original, mas a gente vai aqui adaptando. Eu vou fazer da forma que ele fazia. Prestando mais o LP, o original. Então vamos lá. Ele puxa aqui, olha só. Ele faz a tria de Ré. E ele puxa aqui no baixo também, olha. Por mais que eu escuto no disco, ele fazendo da terça. Aqui, olha. Eu já escutei ao vivo ele fazendo isso. Mas no disco tá evidente. Não sei se é a segunda sanfona, mas bem na cara que faz... E a tônica no baixo, ó. No baixo é... É o nosso pedido. Tó, C, A, S, O. Ok? Mas vamos por aqui, olha só. Olha como a postura certa das trilhas fica mais fácil de tocar. Olha só. Ok? Aí ele faz, ó. Mais limpo, ó. Olha o arpejo de Ré, ó. O que ele faz? Tem ao vivo que eu já vi ele fazendo. Mas eu disse que eu escuto isso aqui, ó. Aqui, ó. Ok? De novo, ó. Segunda parte, ó. Segunda parte, ó. Segura as duas notas Bem devagarinho aqui as duas partes da primeira parte No caso Aí ó Vai cair em si bemol Então faz ó Fá Mi ó Mi bemol Ré menor Dó menor Si bemol O que ele faz? Ré menor 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 Para cair nessa parte do Cidemol, eu vou fazer a luta aqui do Sol. Tem umas particularidadezinhas que eu vou mostrar aqui como ele fazia os trinados nessa hora. Para você não se confundir, ele faz. Vamos passar até aí. Essa parte é feliz, que ele também faz, mas não diz que ele faz o Fá. Vamos para a parte B da música. Olha, o que ele faz? Aí, olha. E aí, olha. No disco, ele faz diferente. É, gente. E até ele improvisa da segunda vez. As duas sanfonas. A primeira e a segunda. Mas a melodia que mais se percebe... Então, a hora que ele faz aqui, olha. Eu vou para a melodia mais na cara, olha. Então, vamos lá. E aí, olha. Vou fazer mais devagar agora, olha só Vou fazer mais devagar, olha só O efeito que ele dá nisso confunde muito O que é que eu quero dizer com isso? Ele faz isso aqui, olha Está vendo? Ele faz isso aqui, olha só Então esse efeito que ele dá na gravação algumas vezes e outras não, confunde muito Então eu passei a melodia assim da forma mais linda para você entender E depois você tenta fazer da forma que eu vou fazer agora, olha só Para facilitar, aqui eu acho mais difícil Aqui eu acho mais difícil Você pode fazer aqui, olha só Ele mudava assim mesmo Olha como fica o efeito legal nisso quando eu boto baixo Eu dei uma erradazinha aqui, mas não tem problema não Para você ver a dificuldade que é tocar as músicas e os dominguinhos pelo pé A execução dele, ele sobrava técnica Isso para ele pensar na hora era muito fácil Para a gente, a gente tem que pensar, ver como é Está entendendo? Olha a baixaria dessa parte Então, olha só E, a terceira Sol E, a terceira Sol Do Sim, a terceira A maior E, a terceira Sol E, a terceira Sol E, a terceira Vamos fazer o Lá menor E, a terceira Sol Mas ele não fazia assim, ok? Alguns momentos ele faz isso aqui, olha Presta atenção Vai ter que prestar atenção no auditivo e na visão Né, ó Dificultando mais um pouco Tá vendo? Ele fazia muito isso Principalmente ao vivo Passei o original Passei do jeito que ele fazia E você bota mais devagar o lento Porque não dá para eu fazer aqui Falar todos os nomes dessas notas No começo a baixaria fica Como eu falei, né? O cromático Sol Fá 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 Em si bemol Em si bemol Ok? Então fica Agora eu vou passar os macetinhos que ele fazia Nessa hora aqui, olha Ele fazia . . . . . . . . . 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então, então, aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. E aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. A CIDADE NO BRASIL Eu estou com algumas teclas de açanfone enganchando por conta do frio e do umidade. Essas minhas teclas engancham muito. Mas dá para você perceber como o nível de se tocar uma música de Dominguinhos é bastante complicado. O fole que ele usa... Se você não fizer o fole... Não fizer não dá a intensidade da música, por incrível que pareça. É uma música de se estudar porque ajuda muito na mecânica. Agora você tem que praticar, praticar, praticar para tocar uma velocidade boa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tente estudar essa música. Bota aí um loopzinho de forró. Vai aumentando a velocidade. Eu sei que essa música é muito ruim de passar o tutorial para vocês. É muita... Mas eu espero que tenha ajudado. O ideal sempre é você escutar ele tocando. Ver como ele fazia. Se você escutar ao vivo... Eu tenho umas 5 versões... Aqui em casa eu tenho 5 dele tocando ao vivo. Tem duas de Parque do Povo. Uma de Santa Luzia. Tem um monte de uma pessoa e ele tocando na Chess em Recife. Eu tenho aqui no computador. Rapaz, é totalmente diferente. Então eu tentei aqui... Obedecer o disco. Mesmo a limpeia. Quando você coloca o ouvido, ele faz diferente. A primeira parte ele faz de outra. A segunda ele faz de outra. Improvisa também na melodia. Tentei fazer o mais limpo possível. É uma música muito bonita. Estuda, fica tocando ali em cima dele. Que dá muito certo. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Vá.